Legendas por TIAGO ANDERSON Back do Alduin Vem fazer com essa linha de ganhar a marca Mostrando um pouquinho do jogo Na Uxom Puxo Sele time is por lá Puxo 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 Deixi Pelo que eu me lembre, ele lembra muito aqueles decks do Hearthstone, dos deuses antigos. Tem que ficar jogando dragão, ou do Win se não me engano, para cada dragão no cemitério. Ele custa 1 mana a menos, acho que era 15, 16 de mana. As cartas que reduz o custo do grafizão. É bem legal, ele lembra bastante o jeitão do Kittoon do Hearthstone, que é um jogo que eu curti pra caramba jogar. Porque hoje em dia está fora do standard. É bem legal. Eles não podem esperar estar com eu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse jogo, pra quem não conhece, ele é tipo um Hearthstone um pouco diferente. Nessa lane aqui, vira o Hearthstone normal. Nessa lane aqui da direita, todas as criaturas tem o equivalente, sabe? A habilidade do Hearthstone que a criatura não pode ser atacada, sabe? Você está com mim, senhor. Se você quiser, né? Para a criatura fazer o que ela tem que fazer. E no Hearthstone que você joga ela já está exposta. Só que as cartas são diferentes. Aqui está o Hearthstone. E ai, cara. Bom... E aí vai... E aí vai ganhar... Eu vi Essa é uma Dragon, uma 0-1 Drogo Sandler Esse aqui vai ganhar O nome da Super Master O Zul E agora vendo como esse jogo é um pouco diferente para a história O que ganhou? Ah, menos um de ataque Se ele bater, ele vai bater Aqui Ah, aqui tem Taunt também nesse jogo Ele lembra bastante Hearthstone, só que ele tem umas mudanças bem interessantes Assim, tá vendo esses negócios em volta da vida? Se a minha vida chegar aqui, aqui e aqui, eu ganho uma carta Se essa carta tiver Prophecy, eu posso castar a carta no turno do oponente mesmo de graça Ou seja, quanto mais vive o perco, mais chances para recuperar o jogo tem Ficou muito da hora assim Ok Ele é Tala Veneno Tala Veneno Tala Veneno Tala Veneno Sim, essa cor aqui Assim, não tem classes, tem 5 cores E a... vamos dizer, é meio que a Incolor Sim, pode lembrar mesmo E o Incolor Que é tipo um monte... em geral são artefatos Artefatos não, são tipo máquinas, coisas assim Deixa eu ver aqui E essa cor aqui, ela é tipo... ela é cheiva de chaticezinhas Não sei como descrever melhor Não sei como descrever melhor Criatura aí com veneno Os negócios que sumou na guarda Tem murro também, essa cor verde aí Meu, deixa eu ver É, o meu tem esse laranja, esse roxinha O roxinha é a cor da chaticez cara A cor de... coisas chatas no campo Só que não é chato que nem o branco Que tem... que tem... aquele negócio que protege um ataque Que fica dando mais um monte de benefício para as propostas com perto Isso, então é um Dragon Posso ser um Dragon Unhead Aqui não é um Dragon Vamos, quer que seja isso Ah sim, esse jogo aqui é do universo de Skyrim Era um Nord Nada interage com um Nord É um Nord Será que é um Nord Hum... tem criatura aqui com o Ultimos Espirito Resumo, resumo Verde, meu cara Cara, não vai ter jeito E? Tem alguém aí fora? Isso aqui é... O que é o que tem? O que é o um? O um que tem? O um tem o Guardian A passagem que mais me fez vencer até hoje é de não atacar até a pessoa ter menos carta na mão do que você. Em geral isso aí é bem vencedor. Mas o pessoal tá mais chato hoje em dia. Mais espertinho, tão atacando face mesmo, me dando carta. Esse cara aqui, eu tô jogando no modo sem ser ranqueado e tal. Eu tô com muito pouca carta, mas eu fiquei jogando com 2 reais. Mas aqui tá com um jeito que ele vai perder, pra ser sincero. Cara, ele vai perder, só que eu tô com a mão meio zoada. Bom, ele não pode fazer nada. Um dragão me torna o seguinte. Um profiss, cara. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Cara, como eu, eu vou somar mais isso aqui dentro de um. Tem alguém fora também. Tem alguém fora? Pra, quando ele colocar alguma coisa aqui eu tenho algum. Pra sacrificar. Ah, é. Não lembrava disso, mas se colocar. Vou colocar o guard nessa lane e também bloqueei os caras que estão aqui Esse bicho aqui não pode ser atacado, só que esse aqui pode Eu sabia que era vindo aqui, tá vendo o negócio do Hearthstone, o Heavsever, o Mágico Eu sabia que tinha visto o fim desse jogo Que filho da mãe Você quer me ver, Kanto Pode pegar a vida que quiser, o Aurelio Tem mais um Mágico, que legal O tema desse deck é bem legal, tipo, um monte de dragões prepara o caminho da Valdir Eu não joguei aí os Skrulls né, mas o jogo, o Skyrim tem um negócio mais ou menos assim If you turn your hand guard Bom Regenerate Ah tá, tem um negócio interessante que deu a acontecer Eu costumo mais separar com esse Com guard Para aqui, velho Tirar a custa da minha mão e ainda vai Não vai poder não atacar na vida Com a chart desse jogo, pronto, velho Vai E para lá Quem vai lá? Eu vivo para ir Eu vivo para ir Eu vivo para ir Eu vou nascer Eu ia ser outra Mas também de ficar sumando o vizinho nas duas lindas Uhhh... Ai da mãe Ok, regenerate Meu, hoje em dia eu tô sério Tá cheio de criatura de... Cretal, velho Que brincadeira Quatro paralelos And give it to a random drag in your hand Opa Ops Drag creature in your hand, cara Bela bosta, né, Kim? Põe Põe o guard E o regenerate no começo, no próximo turno vai recuperar a vida Pra quem joga a magic Põe Põe o guard 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 Cara, eu queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer isso. Tem roubo de vida também nesse jogo, só que não é uma coisa que eu tenho. Cara... Como é que ele bota um charge letal? Sim, existe. Eu acho que tem no Warfstone também. É, tem, tem. Charge tem nesse jogo também, só que é mais para uma cor, outra cor, cor vermelha. Que também tem a ver com o Guerreiro. A Ward é o Escudo Divino. Double its power. Eu queria saber o que ele ia fazer e como que ele ia jogar. Ele ou ela. Ops. Cara... O cara tá meio ferrado. É muito da hora esse efeitozinho dos bichos sendo sumonado. Tipo... Vocês viram o que que eu tô fazendo? Eu tô batendo nas criaturas. Pra deixar ele ou ela sem nada. Pra ficar cheio... Pra eu ficar cheio de coisa. Porque... Se eu bater na vida... Eu não sei o que ele vai ficar ganhando carta. Ganhando carta tem chance de recuperar. E se recuperar... Isso é eu recuperar. Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Os caras... Os caras fizeram tudo errado, cara. Só pode fazer isso que ele tá fazendo se ele tivesse alguma coisa na mão que desse 5 ou na vida. Coisa assim. Vou usar o Reach também. Aí. Faz 2 mais 2. A gente vai reivindicar. E a gente vai reivindicar o Reach também. Caraca. Tá vendo? A gente... Tá vendo? Tipo... Ah não. A partir desse turno... Damos 2 mais 2. 2 mais 2. Esse turno até que meio... Que dá... Que eu já... Que eu já vou... Começar a bater. Ele também vai que ele limpa tudo isso aqui. Não! Um 20 aí. Bati um tico-tico. Vamos sumonar o dano. Abonizar aí com essa mesa. Eu vou nesse jogo... Meio de boa. E somente nessa cor aqui. Mas no verde. Mas removal o dano mesmo tá em geral no azul. Cor azul. O branco é de ficar... O branco né. Esse amarelo aqui. Esse leãozinho fica... As criaturas se ajudando umas às outras. Mas... Esse leão aqui não tá... Tá lento. Tá lento. Tá lento. Tá lento. Tá lento. Acho que na hora... Pra nesse vídeo... Vai ficar voando. Lento na água. Ai... Ferrou. Iiii... Acho que ganhei. Eu tenho praticamente certeza... Deve ser passado. De logo ir. E vou animar critiques em vez de 10 menos um... É... Aqui né. Você vai aos poucos destruindo todas as possibilidades do inimigo de vencer Porque daí, no turno final, o cara tá com 20 Eu tenho 7, 14, 29, 20 Tenho 20 para atacar Tá vendo, ó Se ele não tiver nenhuma profecia Ó Ó Bom Mostrando o vídeo pra vocês Pessoal, desculpa o microfone aí Que tá uma porcaria Tô sem carta aqui pra abrir Tem uma coisa bem legal também que eu vi aqui Que diferente do Hearthstone Se você tiver um tanto de gold, tem alguns packs prefeitos pra comprar E é legal porque Quando eu tinha ficado bastante tempo sem jogar Eu cheguei e comprei esse deck do Alduin que eu usei agora Sendo que eu não tinha quase carta boa nenhuma E eram as cartas novas Claro que não vai ser um deck incrível, né Deve dar como melhorar Eu ainda não procurei muito Agora também tem a nova expansão do House of Morrowind aí Tipo Tem umas cartas Dá pra comprar uma Dá pra sair jogando, né É um jogo bem legal, cara Se vocês curtirem, comenta aí Primeiro o gameplay mais sério aí do canal, né Esse é um jogo que pouca gente joga Mas eu acho ele bem legal até Eu considero um Hearthstone um pouco mais complexo Pinho mais complexo, né Isso aí, pessoal Curtiu Compartilha aí Dá like Sugestão de jogos aí Pra gente fazer uma livezinha E pode fornecer Então, falou, pessoal